Fosse essa pica, o que achaste? Oh não! Tsuki, isso fora de contexto, quem me dera que fosse essa pica fica muito giro. A tua sorte, Quintas, do passado é que eu estou com preguiça e estou com sono enquanto eu dito isto, porque senão já estavas a levar, porque é sempre em Hollow Knight que isto acontece. Eu não tenho remédio, pois não. Eu acho que não. Oh foda-se. Ah pois é, eu já posso apanhar isto, achou ou não? Vamos tentar. Já, já posso. Oh foda-se. Yes, oh foda-se. Olha que profissional que eu sou em parkour, oh. Sem levar dano. Oh, miminho. Fogo, eu sou muito bom, oh. Palminhas para mim. Até parece que eu não joguei este jogo pelo menos uma vez. Vais por baixo? Vou, vou, vou. Os bons caminhos devem sempre começar por cima, mas eventualmente vais ter que ir para baixo. Oh oh. Oh oh. Oh foda-se, aqui não tem nada. Bom dia jogo. Oh gaita. Ah pois. Oh pá. Espero que não seja gaita, se for gaita é complicado. Faço outra coisa. Jesus. Caramba, foi mesmo com o timing que tenho fome. Por acaso eu não, já jantei. Janto às oito da manhã. Saudades de Estia Branca. Já vi há pouco tempo, portanto não tenho assim tantas saudades. Que se é lixo. Oh, como é que eu passei ali sem levar dano? What the fuck? Ganda mestre. Vamos brindar, vamos beber. Quem faz 69 nunca mais vai esquecer. Verdade. A não ser que tenha Alzheimer e até que se pode esquecer. Estava é dinheiro naquela senhorazinha. Toma chupa. Consegui. Sim. 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 Ah, Deus. Ah, consegui. Chupa, chagas, filhaitas. What the fuck? Eu acho que dá Afonso, tenta procurar na net. Mas eu acho que dá, tenho com a certeza que dá. Pelo menos na Xbox está. Ganda big chongas. Olhe! É uma f****** unit. Olhe para isto. Carago. É uma unit. É uma chonkers. É uma chonkers. Está aqui meu amigo. Não há um buraco. Estás feliz. Era isso que querias que eu aparecesse aqui. Desce o ar da minha graça. Era isso. Eu estou aqui. Olá. Espero não passar aqui mais vezes. Porque isto com Hollow Knight não dá. Pronto. Tchau, pessoas. Vai à merda aqui ainda. Tchau. Olha, aquele gajo está ali a fritar, velho. Olha para aquilo. Oh, parou. Deu a fazer a piada e ele para. Estúpido. Hollow Knight, muito interessante. 5 Cavaleiros do Reino. São figuras relevantes para a Hollow Knight. Muitas vezes mencionados nos... Canais do Reino. Prontos? Ok, caraca. Dê-me gios. Muitos gios. Mais coisas. Mais gios. Mais gios. Uh, um charm. Mais gios. E caraca, vou ficar rico. Jesus, Nossa Senhora, estou rico. Meu Deus do céu. Eu vou ficar mesmo muito rico. Oh, Nossa Senhora de Fátima Balenos. Jesus. God damn it. Calma. Já chega. Mais. Estas mais coisas? Uh, descavou. Ué, anda a brilhar. Cala de quintas. É, 5 Paus. Eu não me lembro qual era o surf. 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 Prontos. Ok. Eu também danço. Desde que eu não leve tal tal da DMCA. Agora é exclusivo da Nintendo. Eu acho que tem umas coisas engraçadas. Primeiro. O facto do jogo. Ter tutoriais também. Que chatice. Beautiful. Espera aí. Não dá para fazer. Ah, ah. O butterfly climax. Ou bullet climax. Ah, este jogo. Ah, jogo. Ah, jogo. E como eu não sou propriamente inteligente. Duvido que aconteça. Eu cliquei para desviar, jogo. Fogo. Oh yey. Agora sou Jedi. Oh yey. Então, estás-me a roubar? Eu cliquei no para desviar. Oh yey. Uau. Assassin's Creed Bayonetta. Yeah. Que lenda. Do you believe in fate? Fate brought us here together. And it will never tear us apart. Eu na vida. Yes. Usei o ataque malbito usado no outro lugar. Toma. Step on me. Step on me. Step on me, carago. Jump. Toma. Filho da mãe de Quick Time Events. Ai, eu odeio. Isto é uma das piores partes do jogo. Eu odeio os Quick Time Events deste jogo. Não estava a aparecer aqui, estás-te a ver. Portanto. Vamos dar-se aqui para cá de cena. Vem. É bem. Para isto, meu. Fuck. É isso? Não é isso que eu quero. Isso Torture Attack. Dá-lhe. Eu sou o pé da mala. Ah, caraca. Tua data moral é horrível. Como é que tu dás apoi moral ao teu colega que é timid e vai falar com uma gajja? Vou gravar. Perfeito. Alô? Ah, ok. Prontos. Meu deus. Alô? Ah! Ok, então eles oferecem aí gomas. Como assim gomas? 26 da profa... Eu salvei umas coisas, mas está tudo bem. Abri o jogo. Olá, Tsuki. Que susto, WTF? Borrei-me todo. Ok, eu vou mandar. Obrigado. E com o Caragas... Caragas? Não. Com o Caragas, agora é o Gokas. São os dois, hoje. Meu Deus! Cinco de nove meses. Let's go. Com o Caragas. O menino está quase a nascer. Já não dá para abortar. Já viste que estás lixado. Vais ter que ficar com ele. Eu acredito que tu saibas de carros. Eu não digo que não. Está bem? Eu sei que vou ser um chubaú. Um chubaú? Um chubaú? Um chubaú? Um chubaú? Oh, Deus. Tu tens tanto carro, meu, e não usas nem metade. Eu uso uma vez e depois deixo que estás. 67 mil. Ele não vai chegar. Basicamente, esses carros são um One Night Stand. Portanto... Usas, abusas e manda deitas fora. Exatamente. Usas, abusas e deitas fora. Caso deяз squira, responde. Caraco, chata. Dispatch, o detecido Castellanos, 184. O que está a situação? добр. 184, tenha adivado. Só um chubaú. É, esta garra é... Parece uma dola. Buuuu.... Mas, o jogo está a rodar bem. Está com uns bons frames. Eric que foda. Esta garra é um bocado vesga, o que é engraçado. Aa하다. Que giro, já começamos bem. Com uma boa visão no jogo. Espera... UOLA! Olá! Vai-te embora... Me dê-os! Que burro de caraca! What the fuck? Clica no espaço para desarmar. Epá, eu desarmei! Eu só queria dar um toquezinho no jogo, também não era assim. Tu não me vês bem não? Ai eu e o stealth, ai eu... O jogo quer me matar, vocês viram aquilo? What the fuck? Que puta de susto! Eu ainda me fui perto daquilo! Por acaso, eu não estou a pensar em comprar nada, mas pá, se houver assim alguma coisa baratuxa... Ok, eu não vou para aqui, vou-me embora, tchau! Acho um jogo que até poderia ser... Será que eu consigo-me esconder aqui e eles fogem? Não, eles não fogem. Já que eu tenho uma tocha, posso matar um pelo menos? Ah não! Nice! Anda lá, vai-te embora! Tchau! Tchau! Vamos só curar-me. Bá, 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 bá! Tchau, tchau! Eu sou uma pessoa com sexo, Jesus!